Galaxy A01 é o modelo mais barato de celulares da Samsung lançado em 2020 apesar de ter chegado por R$ 1.100 ao Brasil. Esse modelo simples e atualmente não tão caro, valerá a pena? Olá, eu sou o Felipe Junqueira, bem-vindo ao Nanobits. Deixe a sua curtida aqui no vídeo que eu vou listar motivos para você comprar ou não esse celular de entrada da Samsung para te ajudar a entender se ele serve para o seu tipo de uso. E se inscreve também no canal para ver mais conteúdo simples e direto sobre tecnologia. Sempre lembrando que essa lista é uma espécie de guia para te ajudar a entender os pontos positivos e negativos de um celular. Afinal, só você mesmo pode decidir se o modelo vale a pena. Não existe essa de celular melhor que o outro, cada um tem o seu público. E aí, será que o público do Galaxy A01 é você? Vamos aos pontos, começando pelas vantagens. Software atualizado Olhando para os concorrentes do Galaxy A01, um ponto a ser levado em conta é o software atualizado dele. O aparelho já sai da caixa com o Droid 10, que é muito raro nessa faixa de preço. De cabeça, sim, eu me lembro do Nokia 2.3, que é incrivelmente pior em desempenho do que o A01. Samsung não cortou tanta coisa nesse modelito de entrada dela em questão de software. Não tem o leitor de impressão digital, mas dá para usar o reconhecimento facial, que tem uma velocidade até razoável, mas é bem menos seguro. Recursos básicos como brilho da tela adaptável, modo escuro, gestos de navegação, além de alguns mais avançados, como o Dual Messenger, que permite usar duas contas do WhatsApp no celular, por exemplo, estão presentes aqui. Uma curiosidade, nos recursos avançados você pode reduzir as animações para melhorar um pouco a fluidez do seu Galaxy A01. Não precisa habilitar modo desenvolvedor para isso. Desempenho honesto O Galaxy A01 não é um celular rápido, o hardware é bem modesto, é um telefone simples, básico. Mas ele trabalha bem para a faixa de preço, mesmo que não seja tão fluido quanto outros modelos, como o Multilaser G Pro, por exemplo. Ele vai dar conta do recado para o dia a dia, e às vezes é o que você precisa mesmo. Se não entupir o armazenamento, que já é de 32 GB, ele é um bom modelo reserva, por exemplo. TELA Apesar de ter um display LCD e usar resolução HD, o A01 até que não é tão ruim em qualidade de imagem. Mas o grande benefício, em comparação com alguns modelos de menos de R$ 900, é o tempo de resposta. Tocou na tela, ele responde. Isso não é tão comum em aparelhos básicos como deveria, né? É o mínimo isso. Mas tem bastante modelo por aí que eu testei, inclusive, que tem um atraso razoável no touch, né? No AK 2.3. Aparência e acabamento. O A01 tem entrada para fone de ouvido e, apesar do acabamento plástico, tem uma textura que não parece marcar tantos riscos na traseira. O que é uma bela vantagem para alguns concorrentes de plástico que tentam imitar vidro. Qualquer coisa deixa um risco na traseira. Pode parecer bobagem, mas pode ser também um fator aí para você considerar esse aparelho. E as opções de cores dele também são bem legais. Tem o vermelho, que é esse que eu estou testando, azul e preto. Conjunto aceitável pelo preço atual No momento que eu estou preparando esse vídeo, o Galaxy A01 estabilizou na faixa dos R$ 800, considerando o aumento que tivemos em todos os preços em maio e o fato de a Samsung ter lançado o aparelho por R$ 1.100, antes até desse aumento, né? Até que o conjunto não está de todo mal a esse valor. Eu ainda acho mais jogo você investir um pouco mais e pegar o Moto G8, por exemplo, mas aí são uns R$ 400 ou R$ 500 a mais. O K41S está com preço próximo, mas não sei se entrega desempenho muito melhor, por exemplo. É um aparelho de entrada, básico, simples. Veja bem, isso não é diminuir o aparelho, a própria Samsung considera ele assim. É o Galaxy mais barato, afinal, que tem no Brasil atualmente. Não está de todo mal. Mas e os motivos para comprar? Ou melhor, para não comprar? Também tem, né? Claro. Bateria! Capacidade não é grandes coisas e o aparelho não dura lá muito tempo. Aliás, não dura quase nada. É provavelmente o aparelho lançado esse ano com o menor tempo de duração no teste do TudoCelular, que eu já fiz várias vezes, né, e conheço bem, dou total confiança. Se o aparelho durou 13 horas e meia no teste deles, é porque não vai te entregar um dia de uso tranquilo. E a recarga demora mais de três horas para ir de zero até 100%. Aí fica complicado. Câmera O aparelho tem duas câmeras na parte traseira, mas talvez fosse melhor ter uma só com maior qualidade. A principal mesmo é só mais ou menos. E aí para você usar o modo retrato fica uma dificuldade tremenda para acertar o foco. E o recorte não raramente fica péssimo. Nem sempre mais é mais, mas as fabricantes preferem o marketing de dizer que tem várias câmeras em vez de colocar uma só que seja boa, mesmo entregando menos recursos. Não tem impressão digital Como eu já mencionei antes, o Galaxy A01 ficou devendo o desbloqueio por impressão digital. Isso é algo que quase todos os básicos já tem hoje em dia, e um celular que foi lançado a mais de mil reais não podia ficar sem. Esse é um raro caso que eu analiso o aparelho todo, porque ele entrega preço e digo, não vale a pena. Eu recomendaria muitos outros modelos em vez do A01, apesar de terem software defasado. O K40s, por exemplo, vai te entregar mais ou menos a mesma experiência geral, mas com câmeras e baterias melhores, além da certificação militar. O sucessor dele, o K41s, vai mais ou menos na mesma linha, só que está mais caro. Se você já tem o Galaxy A01, fica o alento que não é um celular emprestável. Isso é muito raro hoje em dia, pelo menos. Se você já está com ele, aproveita que, apesar de não ter um conjunto equilibrado como outros da Samsung bem mais caros, pelo menos não vai te deixar na mão para tarefas simples. E no preço atual, cerca de R$ 800 acaba sendo um dos melhores aparelhos do mercado. Se mesmo com a recomendação você ainda quer comprar o Galaxy A01, às vezes para sair até o seu celular reserva, dá uma olhada no link que está na descrição que você me ajuda comprando por lá. É loja confiável, pode ir sem medo. No site nanobits.tv.br tem mais opções de lojas, todas elas confiáveis e online. Em breve eu pretendo trazer alguns comparativos desse aparelho com alguns concorrentes, então fica de olho aqui no canal, se inscrevendo e deixando aquela curtida para fortalecer o meu trabalho. Deixe também um comentário dizendo se eu esqueci de alguma coisa ou o que foi que te atraiu no Galaxy A01, por exemplo. Me segue também nas redes sociais, tem link para o Twitter, Instagram e grupo do Telegram na descrição. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Abraço e até a próxima. Fui!